Olá, a gente vai começar então a fazer o comentário das citações que vocês fizeram. E assim a gente sempre começa a proposta pela leitura da instrução. Então vamos lá. Como você pôde verificar, observando o noticiário da imprensa e o texto da internet aqui reproduzidos, a catraque apareceu em uma praça de São Paulo, na verdade, um monumento à catraque invisível ali instalado pelo grupo artístico Contra Filé como parte de seu programa para a descartacalização da vida. Então nessa frase aqui, a Favete está te dando uma síntese de tudo que ela apresentou na coletânea. Ela está te falando nas instruções como que você deve ler esses textos. É interessante observar que ela enfatiza a natureza do grupo, ou seja, trata-se de um grupo artístico. É interessante observar que o monumento à catraque invisível e programa para a descartacalização da vida estão em negrito. Continuando a leitura. Tudo indica, portanto, que o grupo responsável por este programa acredita que há um excesso de controles dos mais variados tipos que se exercem sobre os corpos e as mentes das pessoas, submetendo-as a constantes limitações e constrangimentos. Então isso aqui são as motivações do grupo. A gente vai questionar aqui se existem limitações e constrangimentos mesmo pelos quais a gente passa. Tendo em vista as motivações do grupo, que ele acabou de falar agora, desse controle biopolítico dos corpos e da mente, você julga que o programa por ele desenvolvido se justifique? Então você julga que colocar uma catraca no lago do Arochi para protestar contra o excesso de controles das mentes e dos corpos justifica? Essa é a pergunta que o professor te faz. É obrigatório falar do grupo Controfilé aqui? E agora a gente vai começar a desenvolver uma leitura que é uma leitura mais fina, mais rebuscada. São caminhos talvez mais interessantes para a gente poder fazer essa tarefa. Então tem duas tarefas aqui. Fala das motivações do grupo, do controle biopolítico. E se esse programa de escatacalização da vida, se esse protesto em especial, cumprir o seu papel. Considerando essa questão, além de outros que você julgue pertinentes, você dirigiu uma dissertação em prosa, argumentando de modo apresentar seu ponto de vista sobre o assunto. Então, se é livre, perdoa qualquer ponto de vista. Inclusive, um ponto de vista moderado, um ponto de vista que eles chamam em cima do muro. Não tem problema nenhum. Então, assim, iniciamos o primeiro texto já pelo título. A catraca invisível ocupa lugar de estátua. É interessante ver como que isso nos remete à obra da daísta, do Duchamp. Então, o Duchamp foi numa loja qualquer, comprou um mictório e colocou no centro da exposição de arte de Paris. Então, é muito interessante vocês observarem que a proposta do grupo Controfilé dialoga muito com essa proposta da daísta, do Duchamp. Inclusive, muitos alunos perceberam isso. Eu estou depois colocando para vocês um texto na página do grupo sobre o Duchamp, sobre a obra de arte dele. Não existe só mictóris e tem outras coisas interessantes que a gente pode ver, que a gente pode ler. E aí eu vou deixar isso na página do grupo, para a gente poder ir mergulhando um pouquinho mais nesse universo. Sem que ninguém saiba como, e muito menos o porquê, uma catraca enferrujada foi colocada em cima do pedestal no lago do Arochi, centro de São Paulo. É muito interessante ver essa colocação do Arochi, que ninguém sabia o que e porquê aquela catraca estava ali no meio do lago do Arochi, em cima de um pedestal. Então, aqui a gente tem o primeiro questionamento que a gente pode trabalhar e desenvolver, que é a questão da intelecção do obra de arte. Quantas pessoas estão aptas hoje a entender, a decodificar esses signos? Vocês sabem, é claro que isso seria ideal, seria lindo, se qualquer pessoa que passasse pela manifestação do grupo, lesse ali o significado dele na placa que eles puseram ali abaixo, que aquele era um movimento para a descartacalização da vida, se as pessoas pudessem decodificar o que isso significa, o que isso quer dizer. Mas, vocês sabem que não é bem assim. Eu acho que muitos de nós, pela correria, muitas vezes nem pela falta de preparo, mas pela necessidade desenfreada de a gente produzir nesse mundo contemporâneo, não pararia para questionar o que aquele grupo estava dizendo. Agora, é interessante perceber que as ideias desse grupo semearam os vendavais de manifestações que foram motivadas pelo grupo Catraca Livre. Então, existe uma filiação sim, existe uma filiação ideológica, existe uma filiação histórica. Então, é muito interessante observar que o grupo Catraca Livre, mais para frente, vira um movimento sem catracas. E foi um movimento fundamental naquele momento que vocês presenciaram em 2013, em que o Alckmin subiu a passagem do ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20. E aí, a multidão de São Paulo, em peso, e depois do Brasil inteiro, começou a manifestar-se contra os abusos nos transportes públicos. Então, é muito legal vocês fazerem essa análise, essa leitura. Essa proposta aqui é de 2005. E ela, de uma certa forma, se demonstra profética. Então, vamos lá. É um monumento à catraca invisível. Forma uma placa preta com moldura e letras douradas, colocada abaixo do objeto, onde ainda se lê Programa para a Descatracalização da Vida, Júlio de 2004. Foto ao lado. Então, assim, a primeira coisa que esse texto faz é estipularmos o que é o programa do grupo artístico Conte Filet. É utilizar a obra de arte como forma de protesto. Você acha que isso é legal? Você acha que isso funciona? Você acha que a arte pode ser utilizada como um meio de protesto? Ou você concorda com Oscar Wilde? Oscar Wilde falava que a arte é inútil. Ele fala isso no início do livro Retratos de Dorian Gray. Aí a gente tem depois, logo depois a gente tem aí, catraca, borboleta, dispositivo, geralmente formado por três ou quatro alças giratórias que impede a passagem de mais de uma pessoa de cada vez instalada na entrada e saída de ônibus, estações, estádios, para ordenar e controlar o movimento de pessoas, contá-los, etc. É interessante observar, então, que a metáfora, e aí vocês têm que entender na hora que forem ler um texto, ela apenas se concretiza se você conseguir entender a denotação. Então, primeiro, leia o texto em uma camada bem denotativa, para então você conseguir inferir os significados conotativos que ela possa trazer. Então, o que eu quero te pedir? Eu quero pedir para que vocês trabalhem muito essa dimensão da denotação, dos significados do dicionário. Porque só a partir dessa dimensão a gente consegue entender as associações que são feitas no nível de discurso. É possível colocar aqui a teoria do Foucault que a gente está estudando na ordem do discurso? É. Dá para você falar, por exemplo, no princípio da catraca, da questão do interdito. A catraca é um discurso de interdito. É um procedimento de exclusão. Para isso funcionar, eu preciso primeiramente demonstrar o que significa interdito na teoria do Foucault. Em que contexto eu estou utilizando essa ideia do filósofo francês. Aí depois você tem o grupo Assume a Autoria da Catraca Invisível. Um grupo artístico chamado Controfilé assumiu a responsabilidade pela colocação de uma catraca enferrujada no Lago do Aroche. A intervenção elevou a catraca o status de monumento à descartacalização da vida e fez parte de um programa apresentado ao SESC na Avenida Paulista, paralelamente ao Fórum das Cidades. É interessante ver aqui que nesse momento o grupo Controfilé ganha o endosso de uma instituição que promove as artes para a elite intelectual. É a partir dessa hora que ele passa a ser levado a sério. No SESC no SESC o grupo afirma que a catraca representa o objeto de controle biopolítico. Então é sobre isso que você tem que trabalhar. Existe um controle biopolítico? Esse grupo tem tendências anarquistas. Porque ele acha que não pode ter nenhuma forma de amarras, nenhuma forma de controle e o homem tem que ser totalmente livre. Ou você prefere pensar numa perspectiva do Hobbes, de que é muito importante que a gente abra mão de certas liberdades para que a gente tenha uma sociedade funcional, os contratualistas de uma forma geral. Então eu abro mão de uma parte da minha liberdade para que a sociedade funcione bem, ou eu quero o total fim das catracas, das amarras, ou nem tanto a sol, nem tanto a lua, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Você pode ter um ponto de vista aqui mais comedido, não tem problema nenhum. E aí a gente lê o último texto. O Controfilé desenvolveu o programa para a descartacralização da própria vida. A catraca representa um signo revelador do controle biopolítico através de forças visíveis ou invisíveis. Por quantas catracas passamos diariamente, por quantas não passamos, apesar de termos a sensação de passar, então o que fica muito claro é que existem catracas visíveis e catracas invisíveis. A gente podia, por exemplo, trazer aquele episódio dos rolezinhos que estavam acontecendo em 2014, em que jovens eram proibidos de entrarem em bandos nos shopping centers, porque eles estavam criando uma sensação de medo, uma sensação de desconforto e afastando os consumidores, segundo essas instituições. E aí vem a pergunta, isso não é uma catraca invisível? O vestibular não é uma catraca invisível? Existe uma tentativa de se tirarem as catracas, até mesmo por parte do próprio Estado, quando ele propõe essas políticas de inclusão, mas essas políticas de inclusão também não são uma catraca? Então, assim, a gente pode levar esse questionamento a infinito, né? A gente tem só 30 linhas, então a gente tem que saber quando parar. Então, assim, são nesses termos que nós vamos corrigir as ações de vocês. Vou colocar também um comentário escrito aí das ações em cima da média. Eu escolhi duas aleatoriamente, só para vocês poderem ver como é interessante, como... é interessante ver que uma tem tese e a outra não tem tese. Então, assim, mas como a gente viu no manual, a tese não importa. O que importa é a conclusão. É essa relação de fatos, de conhecimentos, de opiniões que você vai construir ao longo do texto. É isso. E vamos agora à correção dos textos.